Não basta ser eleita, é preciso garantir a voz das mulheres nos espaços de decisão. E isso ainda é um desafio. Para começo de conversa, nunca houve uma mulher presidente da Câmara ou do Senado no Brasil. Apenas três mulheres ocupam a liderança dos partidos na Câmara dos Deputados, no PSOL, na Rede e no PCdoB, enquanto no Senado há apenas uma mulher líder de partido, no Cidadania. Entre as 25 comissões fixas da Câmara dos Deputados, só quatro têm mulheres no comando. A maioria delas está relacionada ao papel de cuidado, como as comissões de cultura, de direitos da pessoa idosa e de direitos da mulher. Uma distribuição que lembra muito a divisão da sociedade, não é? Em que a mulher é responsável pelo cuidado e tratada como se ela só pudesse lidar com isso. Enquanto os homens cuidam da economia, da segurança e da ciência. No Senado, a realidade não é muito diferente. Só em 2019, uma mulher ocupou a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, uma das mais importantes da casa. Isso é significativo porque são essas lideranças e comissões que decidem os projetos que avançam ou ficam parados no Congresso. É bem mais difícil defender a tramitação de projetos sobre os direitos das mulheres com poucas representantes nesses espaços de poder, né? As mulheres estão ocupando mais cadeiras no Congresso, mas ainda precisam chegar aos postos de tomada de decisão, para que o Congresso deixe de refletir a divisão machista da sociedade. Afinal, quanto tempo ainda vamos esperar para ver uma mulher na presidência da Câmara ou do Senado? Por favor, a gente não vai parar para ver uma mulher na presidência da Câmara ou do Senado. O que é isso?